Arte Indígena e Suas Características Olá, em nosso último encontro, nós fizemos uma pesquisa-observação. Vimos que o objeto de arte que foi proposto era uma cerâmica, que ela possuía formas geométricas, que tinha uma figura do peixe representada, que as figuras eram simétricas, existia simetria, as cores eram preta, branca e azul, e que ela tinha uma função de representar sua etnia, certo? Ou seja, representa o povo que fez, tal qual a gente vê a representação de um país, de uma bandeira ou de uma camisa de esporte que você curte, de futebol, de vôlei. Vamos ver outras artes que temos essas minhas características? Por exemplo, na pintura corporal. Olha a simetria, as formas geométricas dessa figura. Vamos à tapeçaria. Da mesma forma, as simetrias dos dois lados são iguais. E nesses instrumentos musicais? Também, poucas cores. A natureza é a fonte de inspiração para os povos indígenas. Você já reparou para pensar de onde vêm os materiais usados na fabricação da arte indígena? E as cores? Como elas são obtidas? E o grafismo, que são os símbolos que vemos em suas artes? O que eles representam? A resposta para essas perguntas é uma só. Da natureza. Isso mesmo. Porque os povos indígenas são muito integrados e respeitam a natureza. Por exemplo, as cores do urucum ou urucu, origina do tupi urucu, que significa vermelho, na referência à cor dos frutos e sementes. E a cor azul? Vem do genipapo, que em guarani significa fruta que serve para pintar. Ou seja, a natureza fornece tudo o que eles precisam. Por isso, que eles tanto respeitam e a cultuam. Vamos ver alguns símbolos? Nós encontramos em diferentes povos e etnias indígenas. Lembrando que o nosso país tem diferentes povos indígenas. Cada qual com sua cultura, com sua língua, seus hábitos. Mas todos têm traços em comum. Vamos ver algum desses grafismos em algumas artes e o que eles representam. Por exemplo, o padrão de desenho de Ipará e Ixi, que imita o movimento de zigue-zague feito pelas cobras. Ou seja, como é importante para isso, eles passaram para a sua arte. Vamos a mais uma? Padrão de desenho em minhas retas, Ipará e Jaxá. Olha só. Mais uma? Padrão que imita o desenho da pele de cobras. Demonstra respeito pela natureza. Mais uma? Desenhos fechados e quadrados em forma de losano e retorno. Significa que a casa e as portas que estão sempre abertas para parentes e outras aldeias para vêm visitar e buscar a cura das infernidades. E aqui, padrão cobra coral. Significa proteção. Que é a malha que a cobra coral tem. Que é um balaio nesse grafismo. Para proteger os alimentos. Legal, né? Então vamos a nossa atividade de arte. Você irá criar um grafismo dentro das ideias que estudamos da cultura indígena. E aplicar em uma das figuras que representam os objetos de arte indígena que estão a seguir. Então nós temos um vaso de cerâmica de um lado e do outro lado uma tapeçaria. Você vai escolher uma dessas figuras e vai criar o seu grafismo. Pense nos elementos da natureza. De repente um rio, algum animal. Pense, pesquise e aplique em alguma dessas figuras. Estará disponível para você fazer o download. Até mais! Pense, pesquise e aplique em algum lugar.